É por amor É sem querer que a gente sente uma saudade Quando acontece de perder um grande amor E quando a gente perde a felicidade Não tem tamanho, o tamanho dessa dor Você também perdeu, você também sentiu Você não me esqueceu, você foi quem partiu Você também perdeu, você também sentiu Você não me esqueceu, você foi quem partiu É por amor que a gente vive a sofrer É sem querer que a gente sofre por amor O meu amor, eu dediquei só a você E foi você quem não quis mais o meu amor É sem querer que a gente sente uma saudade Quando acontece de perder um grande amor E quando a gente perde a felicidade Não tem tamanho, o tamanho dessa dor Você também perdeu, você também sentiu Você não me esqueceu, você foi quem partiu Você também perdeu, você também sentiu Você não me esqueceu, você foi quem partiu Você também perdeu, você também perdeu, você também sente uma saudade